Agora, neste exato momento, recebemos uma notícia triste, recebemos uma notícia de perda, de morte, que acabou sendo anunciada, que acabou sendo confirmada nestas últimas horas. A informação que chega é que ele morreu no auge de seus 73 anos de idade e, através do portal de notícias G1, foi confirmada, pessoal, que, infelizmente, ele se encontrava internado em um hospital particular. Ele foi, pessoal, internado neste hospital no último dia 19, quando ele acabou sofrendo um acidente vascular cerebral, um AVC. E agora chega a informação, pessoal, que ele morreu na madrugada desta última segunda-feira, dia 27. Ele estava internado no hospital da Unimed e acabou sofrendo um AVC isquêmico. Infelizmente, pessoal, o quadro acabou evoluindo para um infarto e ele acabou, mesmo passando por cirurgias, acabou não resistindo. Veio a morrer o vereador de João Pessoa, o professor Gabriel. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.